Noite e dia se completam O nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Vou ficar em casa o ano o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora são os dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Do que ser o homem de uma só mulher A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Tchau, tchau.